Muito bem senhoras e senhores, antes de mais nada eu gostaria de pontuar os detalhes que eu deixei passar no vídeo anterior sobre a análise da promo da segunda metade da 11ª temporada. Aconteceu que eu deixei passar um mínimo detalhe que eu queria mostrar aqui para os senhores e vocês atentaram a mim lá na área dos comentários, o negócio estava na minha cara e eu não consegui ver. Esse take aqui da Judite, no primeiro plano aqui desfocadinho, tem uma carroça cheia de suprimentos, tem repolho, tomate, cenoura, quiabo, tem tudo aqui meu amigo, batata. Uma carroça inteira de suprimentos que o menino Daryl está trazendo para a Alexandria aqui nessa cena rapaz. E eu deixei passar por causa desse take meu amigo, rapaz eu tenho que ficar mais sharingan mano, eu tenho que ficar mais olho no lance. Muito obrigado a todos que me avisaram. Ah, e sobre a música do teaser também, teve gente que falou da música, falou que gostou e tudo mais, mas a minha crítica à música daquele teaser também continua. Ah, mas é uma música do Johnny Cash, é country mano. Tem tudo a ver com The Walking Dead ou Johnny Cash mano? E de fato, tem tudo a ver com o Johnny Cash. Quem lembra quando eles usaram a música It's All Over do Johnny Cash lá no episódio 15 da sexta temporada? Foi maravilhoso, foi muito legal, a voz do Johnny Cash combina muito bem com The Walking Dead. E é isso, a voz do Johnny Cash, a voz do artista, não esse cover da música do Johnny Cash. Eu ouvi a música original, ela é muito boa, mas eles decidiram comprar ou fazer um cover genérico que é muito mais barato, entendeu? Do que comprar a música oficial do Johnny Cash, grande artista, que é muito caro. Já que essa música é só para um teaser e tudo mais. Então meus amigos, embora seja a música do Johnny Cash, a sonoridade daquilo lá não combinou com The Walking Dead, na minha humilde opinião. Você pode ficar à vontade e discordar de mim, tá? E no fim das contas, isso é uma coisa muito pequena. Essa música nem vai estar na série do final das contas, foi só para esse teaser e é por isso que eles fizeram um coverzinho genérico para colocar lá. É perfeitamente aceitável, é de fato uma pequeníssima coisa. Agora, não é para isso que estamos aqui hoje, né? Hoje nós estamos aqui para falar a respeito da décima primeira temporada, parte 1, como um todo, meus amigos. A primeira metade da última temporada de The Walking Dead. Vamos aqui fazer o apanhado final, somar os pontos e ver como é que nós estamos. Como é que fomos de primeira metade de décima primeira temporada. Teve bom? Não teve bom? Quais os problemas? Quais as qualidades? O que foi acima da média? O que pegou de surpresa? Primeiramente, com um apanhado geral, né? Eu vou fazer um apanhado geral. Depois a gente vai passar falando por cima de cada um dos oito episódios. E por fim, a gente vai fazer um top oito melhores episódios. Para finalizar com chave de ouro e o que a gente pode esperar daqui para frente. Esse início de temporada, essa primeira metade da temporada, é bem o que eu achei que seria, viu? Que é aquele negócio mediano. Eu acho que tem episódios muito bons, tem episódios bons. E não tem nenhum episódio que eu posso dizer que é ruim, sabe? Mais beira ou ruim. E de todos esses oito episódios, né? Muito episódio. A gente tem um só que eu considero como sendo algo realmente incrível. Então podemos dizer que é uma boa primeira metade. É um bom início de temporada. Mas é isso. Não é nada muito UAU! Não, é diferente do que a gente tinha nas grandes temporadas de Walking Dead. A gente não chegou lá definitivamente. Espero que cheguemos na segunda e terceira metade. Acredito que não, mas espero. Mas o apanhado geral que eu posso dizer para vocês a respeito dessa primeira metade da temporada. Rolou desperdício de tempo de tela. Rolou desperdício de personagens. E faltou inovação na parada. Essas são as minhas críticas. Você pode ficar à vontade em discordar de mim na área dos comentários. Agora vamos dar nome aos bois e vamos revisitar todos os episódios um por um. Para dar um pouco mais de embasamento à nossa análise. A gente começa com Acheron Parte 1, né? Acheron Parte 1. Um episódio dirigido por Kevin Dolan, que nunca dirigiu Walking Dead. E isso se repetiu ao longo de todos os episódios dessa primeira metade da temporada. E isso foi um ponto muito positivo. Com novos diretores, pessoas que não costumam dirigir Walking Dead, até novos roteiristas. A gente teve muito nessa temporada alguns frescores técnicos. A gente teve episódios muito bem organizados. A gente teve episódios muito bonitos. Bem dirigidos e bem fotografados, principalmente. Sabe, a fotografia do Walking Dead mudou nessa temporada. E mudou para muito melhor. É cada take lindo. Isso vale para todos os episódios, sem exceção. Está muito bonita a fotografia da série. Eu falei sobre isso nas análises de episódios. Estão todos episódios muito lindos, sabe? O Walking Dead nunca esteve tão bonito, né? O visual e tudo mais. E aí a gente tem esse primeiro episódio. O que é um primeiro episódio que eu gostei bastante quando saiu. Achei muito divertido de assistir. Muito gostoso de assistir. Ritmo bacana. É uma boa introdução. Nada muito inovador, mas é criativo. Sabe, é aquele arroz com feijão muitíssimamente bem feito. É um episódio que avança muito também na história. Acontece um monte de coisa. Aquele clássico episódio onde você começa num ponto e termina num outro ponto totalmente diferente. Porque aconteceu um milhão de coisas e a vibe já é outra. É o que a gente tinha muito na primeira temporada, por exemplo. Que todo episódio acontecia um monte de coisa. Esse episódio tem muito disso, sabe? E aí a gente tem Acheron de parte 2. Que é melhor ainda que o seu antecessor, né? O primeiro episódio é um bom episódio. E esse é um episódio muito bom. Cipá é o segundo melhor da temporada. Com todo o rolê do metrô. O terror sendo explorado bastante. Com aquela cena lá do figurante morrendo, né? Aquele moleque lá que eu esqueci o nome já. Porque ele é muito irrelevante. Mas a cena e a construção da cena foi tão bem feita. Que a gente naquele momento sentiu pena do personagem. E se importou com o personagem. Foi uma cena muito, muito boa. Que parecia que eu tava voltando aos anos de ouro de Walking Dead. Assistindo a esse episódio. Assim, nele como um todo. Cês tão ouvindo aqui? Ó. Trovão! Esse episódio é bom como um todo. Ele puxa mais pro terror. A fotografia mais soturna. Mais escura dentro daquele metrô e tudo mais. Cê tem a parte de ação, né? Eles encurralados ali dentro. Os zumbis entrando. O Daryl aparecendo pra ajudar eles a saírem dali. É um perrengue muito grande. Cê fica querendo saber onde é que tamo indo, sabe? Pra onde é que tamo indo. Daí a gente tem o episódio 3. O episódio 3, ele já é um mais fraquinho. Um episódio que eu não curti tanto assim. Tem seus pontos positivos e tudo mais. Mas, no geral, achei a ação dele muito mal feita. Nem se compara a ação do episódio 1 e 2. Aqui já é outro diretor. Que também nunca dirigiu o Walking Dead. É o Frederic A.O. Toy. Ele dirigiu o episódio 3 e 4. Também é novato em Walking Dead. E aqui, o que que acontece? A gente tem aquele episódio que começa a cair o véu. A gente tem os dois primeiros episódios. Que deixou a gente muito empolgado quando saíram. E a gente ficava pensando, caralho. Essa vai ser a temporada, mano. Nos dois primeiros episódios, já tá essa desgraça toda. Já tá acontecendo o Kengarar. Um monte de coisa acontecendo. Um negócio avançando absurdos. E esse episódio pisa no freio tanto, mano. Tanto. E ele tem esses problemas na ação. Porque é um episódio que tem algumas cenas de ação. Que eram pra ser interessantes, mas não foram. E ele pisa no freio mesmo. Muita coisa não avança. A gente começa aqui a notar que esse arco dos Reapers é um filler do caralho. E não vai ir pra lugar nenhum. É aqui que começa o véu a cair. Os Reapers começam a perder um pouco de força. Por causa desse primeiro ataque na floresta. Que a gente tava esperando que seria uma puta cena foda de ação e tudo mais. Não foi. A cena durou nem um minuto, na verdade. Super desorganizado e tudo mais. E foi aí que começou a cair o véu. E a gente, caraca. A gente caiu de novo na fórmula Walking Dead, né. É aquele negócio de você fazer um puta primeiro episódio, um puta segundo episódio. E aí depois você cai pra subir de novo. Mas tudo bem, cara. Um episódio só. Eu fiquei pensando, cara. Se tá que esse é o ponto mais baixo da temporada até agora. Agora a gente sobe de novo. Porque tem coisa promissora aí, mano. E aí vem o episódio 4. Que também é dirigido pelo mesmo cara. E é aí que a gente foi pro fundo do poço mesmo. Porque o episódio 4, meu amigo, é o pior episódio da temporada, sabe. Ele beira o ruim. É um episódio de núcleo. Eu não sei como é que esses caras não aprenderam, sabe. Eu não sei como eles não aprenderam. Depois de isso ter arruinado a série Walking Dead, né. Lá na sétima temporada. Os episódios de núcleo gerou danos pra série. Que eles estão tentando correr atrás até hoje. E aí você vem aqui e faz a mesma cagada. Foca no núcleo pequeno. Episódio super contido. Provavelmente porque o episódio 1 e 2 gastou muito dinheiro. E eles tinham que gastar menos dinheiro nesses dois episódios aqui. Pra sobrar grana pra fazer episódio mais grandioso lá na frente. Esse negócio do orçamento de Walking Dead, eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso, mano. Porque é o mais revoltante. É o mais revoltante na história do Walking Dead. Fazer um vídeo especial só sobre o quão a EMC é mão de vaca com o Walking Dead. Tanta coisa desperdiçada por causa disso, meus jovens. Tanta coisa desperdiçada por causa disso. Os caras não tem visão, sabe. Isso aí nem é culpa dos produtores, nem nada. É culpa dos executivos que aplicam o dinheiro da EMC. Produtores, Angela Kang, Greg Nicoteiro, os atores. Essa galera não tem nada a ver com isso, é óbvio. Galera que tá ali botando a mão na massa, os artistas. Eles não tem nada a ver com isso, tá. Isso aí é culpa da EMC especificadamente. E se esses produtores se oporem a essa decisão mão de vaca da EMC? Demissão. É o que acontece. É o que já aconteceu com o Frank Darabont lá na primeira temporada. Por causa disso. Porque ele simplesmente reclamou dessa mesma coisa que eu tô reclamando agora. Lá na segunda temporada, hein. E até hoje eles não aprenderam. Como eu disse, isso merece um vídeo só sobre isso. Mas aqui a gente tem esse episódio de Núcleo focado nos Reapers, né. Esses vilões da vez que começaram moderadamente interessantes. Eu não tinha gostado deles nos episódios extras e tudo mais. Mas com o material de marketing mostrando os caras vascarados, aparecendo assim, misteriosos assim. Meio genéricos, mas misteriosos. Minimamente estilosos também. Fiquei pensando que talvez eles possam ser muito legais. E daí foi avançando episódio a episódio. E aí eu fiquei pensando, caraca, talvez. Talvez esses caras tenham molho. Talvez seja legal. E aí eles aparecem lá no final do episódio 2. E eu fiquei bem hypado ali. Ali foi um ápice da popularidade dos Reapers. Mas depois do episódio 3, e principalmente aqui no episódio 4, é decadência pura. E o Brick é aqui. O roteiro tem que começar a explicar os caras. As motivações. Começar a explicar as origens. E é o que esse episódio é. Essa é a função dele. É você colocar o Daryl pra entrar naquele núcleo. E pelos olhos do Daryl, a gente descobre tudo que tá acontecendo ali. E é uma decepção, mano. É uma decepção. O grupo é muito fraco, mano. É muito fraco. A narrativa, as motivações. O vilão principal, o do Pope. É um repeteco de tudo que eles já fizeram antes. Só que pior. Piores motivações. Uma bidimensionalidade absurda. O cara é um vilão genérico de filme de ação dos anos 80, saca? Só faltou falar russo. E aí que foi que caiu, sabe? Porque a única coisa que mantinha eles como minimamente interessantes era o mistério. Agora a gente sabe que na verdade é um grande nada. É um grupo vazio com motivações vazias. É bem vago porque eles são maus, sabe? Eles meio que são maus porque são maus. Esse episódio decaiu muito a temporada. Foi aí que eu pensei que... Meu Deus do céu. Alguém salve o The Walking Dead. Mas aí vem o episódio 5, né? Episódio 5, Out of the Ashes. O grande Greg Nicoteiro vem dirigir esse episódio. E o episódio 6. E aí, mais uma vez, o nível sobe lá na puta que pariu, né? Pra nossa felicidade. Porque o episódio 5 é muito bom. É um episódio muito organizado. É um episódio que avança a história. É um episódio meio, né? De desenvolvimento de coisas. Não tem nenhum grande clímax nele. Mas ele desenvolve de verdade. Não é que nem o episódio 4. Que só enrola. Vários núcleos acontecendo. Um núcleo de Hilltop como o Elfo Alexandria. Teve até núcleo da Meg nesse episódio também. Teve um monte de coisa acontecendo aqui nesse episódio. Ele é um episódio muito crucial pra essa temporada. Muito bem dirigido. Muito criativo também. E, acima de tudo, divertido de se assistir. Foi um dos melhores dessa segunda metade ainda da temporada. Vamos falar agorinha de onde ele fica no nosso pódio. Aí a gente tem o episódio 6. Only Inside, né? Também pelo Greg Nicoteiro. E esse aqui é o melhor de todos. Inclusive, fiquem à vontade pra colocar o top 8 de vocês aí na área dos comentários, meu amigo. Quero ver o que vocês acharam. Vamos ver quais são as diferenças. E aí a gente tem aqui o Only Inside, que é um episódio de terror, né, mano? O Walking Dead focando em terror mesmo. Não só focando em terror, mas focando em técnicas muito inteligentes de se fazer terror. De se criar tensão, né? Eu falei muito sobre isso na minha análise dedicada desse episódio. Não vou me aprofundar muito aqui, porque nós já falamos uns 30 minutos a respeito desse episódio. Muito bom. Todo aquele conceito dos canibais, a fotografia do negócio remetendo a filmes de terror toda hora. Aquele negócio da mansão muito legal. A volta da Connie, sabe? Desenvolvimento da Connie. A gente tá se importando como ela, como nunca antes. E o episódio é bom do início ao fim. Por mais que não avance a história principal e a gente possa sim considerar essa trama aqui um verdadeiro filler, de fato. Nada do que acontece aqui vai voltar lá pra frente. Do ponto de vista de projeto, é um negócio mal planejado. É aquele negócio episódico, né? Que tem a aventura da semana. É um negocinho fechadinho ali, começou, terminou ali e valeu. O que não ajuda muito quando você tem uma grande trama acontecendo. Com várias peças e várias coisas, vários núcleos. Porém, como o episódio é tão acima da média, cara, tudo isso vai pro espaço, sabe? Porque o episódio é bom, entendeu? É bom. Não importa o resto, sabe? Se o episódio é bom, o episódio é bom. É simples assim. E esse é de longe, assim, bem de longe mesmo, o melhor episódio da temporada. E o único que eu posso dizer é que é incrível mesmo, sabe? E ele é contido, né? É um episódio contido, baixo orçamento e tudo mais. Mas é muito bem feito. Usa muito bem o pouco recurso ali pra fazer um negócio bacana. E aí a gente tem o episódio 7. E esse aqui... A gente teve os dois episódios do Greg Nicoteiro, que foram lá em cima. E aqui a gente vai lá embaixo, mas bem lá embaixo mesmo. Esse episódio só não perde pro episódio 4, na verdade, na minha opinião. Porque é um episódio de meio, né? Preparando-se para o grande finale. Mas é um episódio onde não acontece nada, necessariamente. A gente tem alguns avanços significativos lá em Commonwealth, né? Mas no núcleo da Maggie em si, são coisas muito pequenas. No núcleo do Daryl também, são coisas muito pequenas. É o jogo que dava pra enxugar muito os acontecimentos desse episódio. E ele teria, tipo assim, uns 29 minutos, sabe? Você conseguiria contar tudo o que aconteceu de importante nesse episódio. É um episódio sem clímax também. Ele não tem o grande momento, né? O grande momento é quando a Maggie junta toda a horda, se veste de sussurrador e tudo mais. E parte pra cima dos Reapers. Esse aí é o grande gancho. É o motivo do episódio. Mas isso tava na promo do episódio. Se isso tava na promo, a gente entende que eles tão escondendo coisas. Mas não. O episódio é tudo aquilo que tá na promo e só isso, sabe? Não tem nada além disso, de grandes revelações. É triste, sabe? É triste porque é, tipo, o penúltimo episódio da primeira metade, sabe? E a gente esperava algo maior. É a última temporada. A gente tem que colocar em consideração também que essa é a última temporada. Então, eu tô mais exigente que o normal pra essa última temporada. E eu falei sobre isso antes de começar a temporada. Vou reiterar aqui. Que é o seguinte. Eu não quero coisa mediana, entendeu? E tudo que for mediana nessa temporada, eu vou criticar. Porque essa é a última, mano. Eu lembro de uma época que o fã de Walking Dead era o mais exigente de todos. Mas essa galera já abandonou a série. Porque a série era muito acima da média. E aí, quando começou a decair, mano, essa galera cascou fora porque não aguentou mais. Então, sobrou só a galera que aceita muito fácil, sabe? E se você não se opor, mano, se você não mostrar a sua insatisfação, você nunca vai ter algo acima da média dessas empresas. Os caras tão se enchendo de dinheiro do mesmo jeito. A única coisa que pode motivar a EMC, a instituição EMC a melhorar, são as críticas. Por isso que eu gosto de ser bem honesto aqui no canal. Por mais que é Walking Dead a minha série preferida, eu gosto de mostrar as coisas como elas são, cara. Se eu tô feliz com o episódio, nossa, a gente mama o episódio por 30 minutos, 40 minutos. Tranquilo, mano. Vocês sabem como é que é. Aqui os vídeos é gigante. Mas se tiver coisa abaixo da média, tem que falar, mano. Eu vi essa série fazer coisas muito incríveis. E eu quero isso de volta, sabe? Eu sei que tem como fazer. Eu vejo ali os potenciais. Eu vejo que dá pra fazer coisa acima da média. Só que os caras tão acomodados demais. E aí, gente, tem a mid-season finale. For Blood, dirigido pelo mesmo diretor do episódio 7, né? O Sharath Raju. E esse episódio diferente do episódio 7 é muito, muito bom. Esse aqui é um dos melhores também da temporada. Acontece um monte de coisa. Ele é grandioso. Esse episódio foi um dos mais caros dessa primeira metade aí também. Tem umas coisas muito bem feitas. Cenas muito bem boladas. A ação é bem organizada. As cenas são bem organizadas. É tudo muito bem dirigido. E aquela coisa toda da tempestade de Alexandria, que foi o que eu mais gostei do episódio todo. O Pope ter morrido também. Achei irado. Isso é um virão genérico. Corta ele o mais rápido possível e coloca lá a Lia que é menos genérica. Que a gente tem um envolvimento a mais com ela. Ela tem mais profundidade do que o Pope. Ela virando vilã. Acrescenta mais ao grupo dos Reapers. E eles ganham um pouquinho mais de fôlego. Embora eu queira que eles acabem lá no episódio 9 já. O que provavelmente não vai acontecer, infelizmente. Mas o episódio é muito bom e ele deixa um gancho incrível ali pro episódio 9. Que, na minha opinião, vai ser o mais bombástico desses primeiros 16 episódios aí. O episódio 9 vai ser aquele episódio. Onde tudo vai acontecer. Conhecendo o formato Walking Dead como conheço, imagino que vai ser isso. E é basicamente isso, meus jovens. Esse é o apanhado geral do que eu achei de cada um dos episódios. Vai como que fica aqui o nosso top 8. Em oitavo lugar, episódio 4 como sendo o pior de todos. Redemption. Em sétimo lugar, temos o episódio 7. Promises Broken. Em sexto lugar, nós temos o episódio 3. O Hunted. E agora que fica difícil. Porque agora, né, quinto lugar pra frente são os episódios que foram bons. Mas em quinto lugar, a gente tem aqui episódio 1. Acheron, parte 1. Em quarto lugar, eu vou colocar o episódio 5. Que foi muito bacana também. Em terceiro lugar, Acheron, parte 2. Que foi um episódio muito, muito bom. Foi um episódio, assim, que é do bom. Esse aqui é do bom. Em segundo lugar, eu vou colocar o episódio 8. Foi um episódio que, na minha opinião, foi bem parrudinho. E em primeiríssimo lugar, o episódio 6. Que, por mais que seja filler, é um episódio acima da média, né? É muito bem executado, diferente do que a gente tá acostumado. Como devia ser essa temporada como um todo, sabe? Em vez de focar em Reapers, em vez de Reapers ser a grande ameaça da vez, devia ser esses canibais, mano. Devia ser um arco inteiro desses canibais. Porque eles vêm e morrem nesse episódio, só que eu queria mais, sabe? Muito legal ter esses caras super bizarros, sabe? Parece até que os zumbis estavam evoluindo, né, mano? Parece que os caras são zumbis. Queremos episódios, assim, nesse nível, mano. Eu espero que o episódio 9 supere o episódio 6. Porque pra superar o episódio 6, você tem que ser nada mais nada menos do que incrível, né, meus amigos? Foi um episódio muito bom, pelo amor de Deus. E é isso, pessoal. Esse foi o meu balanço geral de tudo que aconteceu nessa primeira metade da temporada. Tomara que melhore muito na segunda metade da temporada. E você? O que você acha sobre o meu vídeo? O que você acha sobre essa primeira metade? E você acha que vai melhorar? Como você acha que vai ser a segunda metade da temporada? Comente aqui embaixo, deixa o like no vídeo pra impulsionar ele pra internet, pra não dar fora, pra que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. Se inscreva no canal, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Segue lá no Instagram, meu amigo. O Instagram é bacana, mano. Tá, um monte de gente é inscrito no canal, mas não me segue no Instagram, cara. Eu vou seguir lá pra eu vir postar mais coisa lá, mano. Umas novidades e tudo mais. Também temos o grupo do Discord, que é bem bacana. Eu tô sempre conversando com a galera lá, sabe? Tô sempre aparecendo. A galera fica conversando, trocando figurinha entre si sobre Walking Dead e Derivados. Lá vocês ficam por dentro de tudo que acontece nas minhas lives, os projetos, o Próximo Mundo também. Trailer do Próximo Mundo tá aparecendo aí na tela final também. Aquela coisa de ser nossa minissérie pós-apocalíptica ambientada do Brasil. Tá tudo aí, meu amigo. Faça aí as coisas que você tem que fazer. Muito obrigado por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Até mais e falou!